Você quer aprender uma receita para ficar com seus dentes brancos e brilhando feito pérolas em apenas 5 minutos com essa receita caseira? Então eu te convido a assistir este vídeo até o final. Quem não gostaria de andar por aí exibindo um sorriso digno de cinema? Só que nem todo mundo tem condições de ir a um especialista nem submeter a processos de clareamento dental. E por isso que hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita caseira que eu aprendi e testei para clarear os dentes em casa. Receita muito fácil e barata, feita com ingredientes simples que vão branquear os seus dentes e remover as manchas, deixando seu sorriso ainda mais bonito e brilhante. Então fica comigo para não perder nenhum detalhezinho dessa receita incrível que foi feita especialmente para você. Olá minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo e este é o seu canal do Youtube de receitas e dicas naturais Casa Saudável. Sejam todos muito bem vindos! Se você já acompanha o nosso trabalho, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. E se esta é sua primeira vez por aqui, eu te peço que aceite o meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. E que tal contar para mim de qual cidade ou país você me assiste agora? Eu vou amar saber! Um sorriso bonito é o principal cartão de visita, pois essa característica transmite confiança e facilita a aproximação com outras pessoas. Porém, com o passar dos anos, alguns hábitos no nosso dia a dia acabam alterando a coloração natural do esmalte do dente, deixando eles manchados ou muitas vezes amarelados. As bebidas escuras, como refrigerantes de Coca-Cola ou café, a escovação inadequada e muitas vezes o uso de cigarros, são alguns dos principais fatores que contribuem para o escurecimento dos dentes. Se você se sente incomodado com este problema e gostaria de clareá-los em casa, você pode usar esse truque caseiro muito simples e fácil de fazer. Mas sempre se lembre-se de não exagerar nesse método. O ideal é usá-lo uma vez no máximo duas por semana, respeitando um intervalo de pelo menos quatro dias entre uma aplicação e outra. Então vamos aprender a fazer a receita papel e caneta na mão. Um pedaço de 3 centímetros de gengibre ou meia colher de sopa de gengibre em pó. Eu preparo na minha casa com gengibre em pó, meia colher de sal, uma colher de creme dental e uma colher de suco de um limão. Para preparar esta receita, coloque o gengibre em pó ralado em um recipiente. Adicione meia colher de chá de sal e misture bem. Depois adicione uma colher de chá de creme dental da sua preferência e mexa bem até obter uma mistura homogênea. Para finalizar, acrescente uma colher de sopa de suco de um limão e misture bem. Então é só aplicar nos dentes como auxílio de uma escova. Faça movimentos circulares e certifique-se de que aplicou a mistura por todos os dentes. Deixe essa mistura agir por alguns minutos e então é só enxaguar. Esta pasta é ótima para clarear os dentes porque promove uma leve esfoliação retirando micropartículas de tártaro, que deixa os dentes amarelados e escuros. No entanto, esse tratamento caseiro para clarear os dentes só deve ser feito no máximo duas vezes por semana para não chegar a desgastar os dentes, caso contrário, pode causar sensibilidade nos seus dentes. Nesse período, evite ingerir os alimentos com corantes e para manter um branco total nos seus dentes, siga algumas regras importantes. Regra número 1, escove sempre os dentes após cada refeição ou ingestão de bebidas para manter a boa higiene e também a cor branca da limpeza. Regra número 2, adote o hábito de escovar os seus dentes, sempre que ingerir alimentos e bebidas. Muitos alimentos podem não manchar os esmaltes dos dentes, entretanto, outros são nocivos à sua brancura, como por exemplo, para quem fuma. Além do café, o próprio cigarro provoca mudanças na coloração dos nossos dentes. Em primeiro lugar, se você preza mesmo por um sorriso iluminado, escove os dentes sempre que ingerir alimentos e bebidas. Consultas periódicas ao seu dentista é fundamental para manter a saúde bucal. E aí pessoal, você já conhecia esta receita? Já usou ou gosta de usar alguma receita caseira para clarear os seus dentes? Conta pra gente nos comentários, nós vamos amar saber! E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos e toda a sua família. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Agora aqui na tela vão aparecer duas opções de vídeo, para que você possa continuar assistindo o nosso canal. É só escolher aquele que mais te chama a atenção. Casa saudável, fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo!